Fala pessoal, primeiro vídeo do ano por aqui, já trago ótimas notícias, pois o Internacional está em busca, está negociando dois grandes meio-campistas, jogadores que chegam, fardam e serão titulares na Copa Libertadores da América. É isso mesmo, parece que o Internacional enfim está alinhando grandes contratações para 2023. E também falar sobre a zaga do Internacional, pois ontem o Inter divulgou que Kaique Rocha não segue em 2023 e diante disso muitas pessoas vieram me perguntar, muitos seguidores vieram me perguntar, tá Lennon, quem é que o Inter trará para o lugar de Kaique Rocha? Então eu quero falar sobre essa situação também com vocês. Mas antes daquele convite especial para ti, que é bom de palpite, gosta de apostar, as principais ligas do mundo estão ocorrendo, campeonato inglês, campeonato francês, NBA, entra lá em kteo.com, cria tua conta com cupom de bônus Lennon para tu ganhar 20% de bônus no teu primeiro depósito até 100 reais. Ou seja, colocou 100 pilinha, ganha 20 reais por conta da KTO totalmente na faixa. Colocou 50, ganha 10 e por aí vai. Mas não se esquece, tem que acessar kteo.com e criar tua conta com cupom Lennon. Bom, vamos lá então às informações desse vídeo. Quero falar rapidamente com vocês sobre essa situação envolvendo a zaga do Internacional. Pois ontem realmente houve esta notícia de que Kaique Rocha não seguirá no Inter. O Inter não quis pagar um milhão de euros, que é o valor do passe do jogador. E ele também não deve atuar na Sampdoria, mas deve fechar com algum outro clube brasileiro. O jogador tem sondagens de outros clubes do Brasil. Diante disso, muitos seguidores acabaram me perguntando nas redes sociais, tá Lennon? E o Inter vai contratar alguém para o lugar do Kaique Rocha? Então eu fui atrás dessa informação para trazer mais detalhadamente para vocês nesse vídeo. Não, o Internacional não pretende contratar um outro zagueiro com a saída de Kaique Rocha. A não ser que surja um negócio muito de ocasião, que não exige investimento do clube, o Inter não busca um zagueiro. Apesar de o calendário de 2023 ser grande, ser longo, com quatro competições, o Inter deve confiar nos zagueiros que já estão no elenco. Ou seja, o Inter deve seguir o ano com seus quatro zagueiros de origem, que são Vitão, Mercado, Moledo e Felipe Mota, que subiu da base e tá treinando com o elenco principal, e também com o Coringa, o Coringa Mário Fernandes. Ele que veio para ser lateral, mas também pode jogar de zagueiro, caso precise, e até de volante. Então o Inter tem essas cinco opções para o ano e, repito, não buscará um novo zagueiro, a não ser que surja um negócio de ocasião que não exija investimento do clube. Mas, a princípio, serão essas cinco opções para todo o ano de 2023, com Gauchão, Brasileirão, Copa do Brasil e Copa Libertadores da América. A zaga não é uma prioridade da diretoria do Internacional. Mas uma prioridade, como vocês sabem, é o meio campo do Inter. Isso eu já falei com vocês diversas vezes, inclusive no final da temporada, que o meio campo seria uma das prioridades da diretoria do Internacional no mercado. Até porque perdeu o Gabriel por lesão e Edenilson acabou indo para o Galo. Eu já trouxe na semana passada para vocês informações sobre o Quinteiro, que eu disse que ele havia sido oferecido para o Internacional, mas que era um negócio muito difícil, pois é um jogador muito caro. Pois bem, informações importantes e animadoras nessa terça-feira. Conforme informações dos jornalistas Bruno Ravazzoli e Eduardo De Conto, ambos do Globo Esporte, o Internacional fez propostas, já conversou com os jogadores. Quinteiro, que foi oferecido ao clube, mas também com Cuadjar, aquele que jogou no Flamengo e foi campeão da Libertadores no Flamengo em 2019. Primeiramente, é bom ressaltar, são ambos grandes jogadores e ambos, se o Inter realmente conseguir fechar negócio, chegam para ser titulares. Não serão jogadores para grupo. Tanto o Cuadjar quanto o Quinteiro chegam, fardam e serão titulares no Internacional. Mas vamos lá então aos casos separadamente. Começando com o Quinteiro, que eu não vou me ater muito à situação dele, pois já falei semana passada com vocês sobre ele aqui no canal. Mas o Quinteiro, neste momento, está sem clube, ou seja, poderia vir para o Internacional sem custos de negociação. Este é um ponto chave. Mas tem um outro ponto chave muito importante, aliás, dois. Primeiro, o salário. Quinteiro, eu duvido muito que venha para o Internacional ganhando menos de um milhão de reais por mês. Sim, é ótimo jogador e ótimos jogadores ganham bem, mas é um salário que vai acima do teto que é pago hoje pelo clube e acima do teto que a diretoria do Internacional costuma negociar. Ponto dois. Quinteiro foi oferecido a diversos clubes brasileiros. Assim como foi oferecido ao Internacional, foi oferecido também ao Flamengo. E o Flamengo tem interesse no jogador. Conforme informações de colegas jornalistas do Rio de Janeiro, Vitor Pereira já deu o ok para a diretoria do Flamengo fazer uma proposta oficial para Quinteiro e tentar levar Quinteiro para lá. O que acredito que o Inter pode usar como trunfo nessa negociação, porque a gente sabe que financeiramente não tem hoje como o Inter disputar com o Flamengo, por exemplo, mas o que o clube pode usar como trunfo é que aqui Quinteiro será titular. No Flamengo, possivelmente não será. Possivelmente brigará por posição. Aqui ele chega, assume a titularidade e disputará uma Copa Libertadores da América como titular. E agora a situação sobre o Quinteiro. Ao contrário do Quinteiro, que não tem clube, o Quinteiro pertence ao Al-Hilal da Arábia Saudita. Segundo os colegas do Globo Esporte, o Inter fez proposta para o jogador. Conversou com o atleta, conversou com o staff que cuida a carreira do Quinteiro e recebeu sinal positivo. Ou seja, o Inter apresentou o projeto, apresentou a parte financeira para o jogador e recebeu sinal positivo para continuar a negociação. Só que tem um problema. O atleta tem contrato com o Al-Hilal até julho de 2024. E o grande problema nisso tudo é que o Al-Hilal sofreu uma punição da FIFA, um transfer ban. Ou seja, não pode contratar jogadores. E como não pode contratar, não pretende liberar jogadores. Que seria o caso do Quedjar. Ou seja, esse transfer ban, essa punição que vai até a metade agora de 2023, poderia melar a negociação neste momento. Ou seja, Quedjar poderia não vir neste momento, neste início de temporada, mas poderia vir na metade do ano quando acaba essa punição. Ou seja, o mais importante, o Inter já tem que é o ok do jogador, o interesse do atleta em vir jogar no Internacional. Agora tem que resolver essa situação com o Al-Hilal. Ao contrário do Quinteiro, que não tem clube, ou seja, o Inter não tem este problema para resolver, mas tem concorrente pesado pelo jogador. Fato é, estas duas negociações mostram ambição da diretoria do Internacional para um ano de Copa Libertadores da América. E que o Internacional segue tentando dar tiros certeiros, ou seja, não buscar diversos jogadores para compor elenco, gastando muito, como ocorria em anos anteriores, em gestões anteriores. Até o momento, o Inter só contratou o Mário Fernandes. Inclusive, a gente já conversou aqui sobre isso, que é pouco. Mas, aparentemente, o que está se mostrando é que a diretoria do Internacional está dando os tiros certos, buscando peças pontuais. Poucos jogadores, mas que cheguem para titularidade. Repito, Quinteiro e Cuadjar, se fecharem com o Internacional, ou até se somente um deles fechar com o Internacional, é grande contratação. É jogador que chega para titularidade, para agregar muito e para colocar o Internacional entre os favoritos para a Copa Libertadores da América. E antes de cerrar o vídeo, mais dois convites para ti. O primeiro, para tu comentar aqui embaixo o que tu acha de ambos jogadores. Cuadjar e Quinteiro, tu acha que o Internacional acerta nestas negociações? E também um convite a ti que chegou até aqui e ainda não é inscrito no canal, gosta de conteúdo, gosta de estar sempre muito bem informado. Clica aqui embaixo em inscrever-se e ativa as notificações e sininho, assim tu não perde nada de novo que sai aqui no canal. Um grande abraço a todos, um ótimo 2023 para todos nós, saudações coloradas e tchau, tchau.